Pô, filho de pai e mãe e você não virou jogador de futebol, você tá tipo na lista negra deles ou eles deram graças a Deus? Meu, eu pensava que eles iam querer que eu fosse mais, viu? Eu sempre pensei que os dois sempre iam meio que me jogar assim pro meio do futebol, mas até que não, foi mais o contrário. Tchau, Titi, é porque eles conhecem o que que acontece por trás, eles falam, foge, foge disso. É, acho que foi um dos maiores motivos assim pra eu fugir do futebol, né? Essa expectativa que o pessoal tem de, pô, mãe jogador de futebol, pai jogador de futebol, tem que ser um craque também, né? Pois é. Eu não sou muito não, viu? Então você é ruim, né? Você é pés de pau? Ah, bom, eu não diria que eu sou ruim, não. É modesto, Ronald, ele joga bem demais. Não, 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 não tem nada disso. Joga, joga. Eu não tô aí coruja? Não, eu tô falando como o meu trabalho de comentarista de futebol. O Ronald, ele tem uma potência muito grande. Bom, dá pra ver, né? O físico do garoto. Ele é forte. E ele tem umas características do pai de arranque. Então se você vê-lo jogar, é porque ele não quer fazer isso profissionalmente. Nunca treinou pra isso, enfim. Dezessete anos já tá um pouco velho. Já não dá mais. Mas o que eu digo, desde criancinha, em algum momento você ganhou a camisa de futebol. Não, não me engano. A camisa nove, já ganhou quarenta bolas de futebol, autografada por todo mundo. Pô, inclusive nesse aniversário agora, dia seis, recebi uma camisa do Corinthians com todos os jogadores, do fisioterapeuta lá, o Caio. Pô, bom demais também. Eu que vou usar. Com certeza. Mas quem te ensinou a jogar futebol primeiro, ele ou ela? Ela. Engraçado, né? É, mas foi ela. Mas como assim? Porque ele... O que aconteceu com isso? Ah, ele sempre tava ocupado jogando bola, tava viajando, disputando campeonatos, pô, jogando pela seleção e ela sempre tava lá, tomando conta de mim. Mesmo que jogando profissionalmente, ela sempre arranjava um tempinho pra, pô, ficar comigo no final do dia. Então ela sempre... Ela sempre ficou muito mais tempo comigo e acabou me ensinando a jogar futebol. Muito embaixadinha, não? Nossa, e tem que aprender com ela, hein? Porque ela, a gente já sabe, fez recordes, fez um milhão. Você não sabe o valor direitinho. Pergunta aí pra ela. Quantas embaixadinhas? É, faz tempo, né? Vocês estão prontos? Faz tempo. Faz muito tempo. Faz foram quanto? 55.187. Embaixadinha. Obrigada. Obrigada. Roland, não pergunta. E o seu recorde? O seu recorde. Assim você me quebra, né? É chutar no gol. Sou bem melhor nisso mesmo. Mas vai umas 120? Por aí. Ah, nem se compara ela, né? A 187. Bom, mas 55 mil, ninguém no mundo. Então se compara ela.